é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, Alexandre de Moraes, não adianta chegar o dia que você vai ser preso e vai pedir para ser anistiado, não. Porque olha o que está escrito aí. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, não vai rolar anistia para você porque crime de tortura não tem anistia. Simples assim está escrito aqui. Então, o dia que for preso, não vem chorar. Não vem chorar, não. Não vai ser anistiado. O Alexandre de Moraes pode ser preso? Mito ou realidade? Ah, mas Fábio, quem é que vai julgar o Alexandre de Moraes no Brasil se todos os comparsas dele estão no controle? Tá bom. E se for um julgamento internacional? Poderiam ele julgar o Alexandre de Moraes numa corte internacional e prendê-lo? Eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso. 22 minutos com o Fábio todos os dias às 6 horas da manhã. Vamos explicar para você o que pode acontecer com o Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, já deveria estar preso e pagando pelos crimes que ele tem cometido. Crime de tortura, crime de abuso de autoridade, vários outros crimes. Então, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Eu quero fazer uma análise aqui junto com o vídeo da Ludmila Grelo, a juíza que faz uma análise técnica na justiça. E, claramente, nós entramos do lado político dessa análise. Vamos lá entender o jogo. Quem é que se... Fábio, eu assisti o vídeo da Ludmila. Bota aí. Eu, eu assisti. Bota o eu aí. Se você não assistiu, não tem problema. Assiste aqui com a nossa análise. E, se você tiver tempo depois, dá uma assistida no vídeo dela, que é muito bom. Vamos lá. Sempre muito boa com suas análises jurídicas. Vamos lá. Ouvir o que ela tem para falar sobre esses casos aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é a lei de tortura. Falei que, no final da live, eu ia explicar para vocês por que isso que o Moraes está fazendo é juridicamente enquadrado como tortura. Olha isso aqui. A lei 9455 define os crimes de tortura. Essa é a lei de tortura. Artigo 1º. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. No caso, é força física. Ele está sendo constrangido. A sua liberdade foi não só ameaçada, como foi efetivamente violentada. Então, ele sofreu ameaça à liberdade e violência à sua liberdade. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Letra A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Alguma coisa a ver com o que está acontecendo com Felipe Martins? Porque, para mim, está muito claro, está muito claro que estão mantendo o Felipe preso. O Moraes está mantendo o Felipe preso por isso aqui. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Será que não está claro que a intenção é essa? Para mim, está claro que a intenção é essa. Porque, para ele, está fazendo isso e, assim, de forma tão escancarada, ele quer obter ali uma delação. E que o Felipe já mandou também o papo reto. Ele já falou, olha, eu não vou delatar porque não há nada a ser delatado. Ponto final. É porque, geralmente, as pessoas fracas, elas tendem a inventar qualquer coisa para se livrar ali da prisão. Mas o Felipe, aparentemente, ele não vai fazer isso. Ele vai suportar a prisão. Ele vai suportar a prisão porque ele não tem nada a delatar. Simples assim. E, não acostumado a esse tipo de fortaleza, o Moraes mantém o cara preso. Ele não está acostumado a lidar com esse tipo de gente que é mais forte do que o padrão. Ele acha que, em algum momento, ele vai dobrar a pessoa. Então, está aqui, categorizado o artigo 1º, inciso 1, a linha A do crime de tortura. Essa é a modalidade em relação ao Felipe Martins. Agora, olha a linha 2, lá embaixo. Lá embaixo. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, no caso, o Felipe Martins está sob o poder e autoridade do Alexandre de Moraes, em última instância, com emprego de violência ou grave ameaça. Ele sofreu violência, sua liberdade individual. Há intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal. Alguma coisa a ver com as prisões do 8 de janeiro? 100%. Vocês têm alguma dúvida de que essas prisões estão sendo mantidas para castigo pessoal? 100%. Essas pessoas estão sendo castigadas porque fazem parte de um grupo político que tem uma visão política que o Moraes não gosta. E, para terminar, com chave de ouro, já categorizei aqui crime de tortura, mostrei para vocês na lei onde isso está escrito e por que isso se empadra. Para terminar, eu trago essa aqui. Ainda tem mais um slide aqui antes. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, não adianta chegar o dia que você vai ser preso e vai pedir para ser anistiado, não. Porque olha o que está escrito aí. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, não vai rolar anistia para você porque crime de tortura não tem anistia. Simples assim está escrito aqui. Então, o dia que for preso, não vem chorar. Não vem chorar, não. Não vai ser anistiado. Tá bom? E para completar, olha isso aqui. Artigo 7º do Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário. Então, a gente está falando aí de Tribunal Penal Internacional. Porte de Aia. O Brasil é signatário disso aqui. Artigo 7º, Crimes contra a Humanidade. Está ali. Número 1. Ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Olha, letra E. Prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave em violação das normas fundamentais de direito internacional. Tortura. Está tudo aí marcadinho de vermelho. E olha lá a linha H. Perseguição ou grupo ou perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos. Está tudo... Está tudo... Perfeitamente tipificado nos crimes de tortura. e nos... É como se fosse uma história, a biografia do Alexandre de Moraes. Eles escreveram... É como se a lei fosse escrita depois que o Alexandre de Moraes fez tudo e diz errado. Quer dizer, a pessoa que escreveu a lei estava observando o Alexandre de Moraes e escrevendo... Olha, ele torturou, tem muita lei de tortura. Aí ele fez isso, vamos escrever isso. É perfeito como a juíza falou. do Instituto de Roma. Tribunal Penal Internacional te espera, Alexandre de Moraes. Te espera. E outra coisa, quando isso acontecer, se um dia surgir mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, porque eles podem expedir mandado de prisão, o Brasil vai ser obrigado a cumprir. porque o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Diferente do que acontece lá na Rússia. O Tribunal Penal Internacional expediu, em 2023, um mandado de prisão contra o Vladimir Putin. Vocês sabiam disso? O Putin tem um mandado de prisão contra ele por crimes contra a humanidade expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Só que, como a Rússia não é, não ratificou o Estatuto de Roma, eles não prendem o Putin. Putin está... A mesma coisa que tentaram fazer com o Netanyahu, né? O Netanyahu também, o Israel, não faz parte desse tribunal. Agora, o interessante é que a Rússia fez parte de boca. É uma coisa meio estranha, mas é muito estranha. eles falaram que sim, mas nunca se afirmaram que sim, mas disseram que sim, mas é aquela coisa meio estranha, né? Na Rússia, o Putin não vai ficar viajando pelo mundo, ele vai ficar quietinho lá na Rússia. Mas tem. E a Rússia não cumpre porque eles não não seguem o Estatuto de Roma, mas o Brasil segue, o Brasil é signatário. Se sair e mandar de prisão pela corte de Haia, o Brasil vai ter que cumprir. E nessa hora, ninguém vai ficar do lado do Moraes, não. E vai ser abandonado sozinho. Aliás, como eu já mostrei em um desses vídeos aí do TV em Justiça, ele já está sendo abandonado gradativamente, eu mostrei até a linha do tempo. É porque essas coisas não acontecem do dia para a noite. essas coisas são gradativas. E eu já mostrei que essa pulada do barco, tem vídeo aqui no canal, já começou. Concordo. Já começou. E vai se intensificar cada vez mais. E veio essa notícia aí essa semana. Moraes mantém mãe de duas crianças presa por 14 meses sem denúncia. Para vocês entenderem, a denúncia que ele está se referindo aqui não é aquela denúncia no sentido leigo do termo, a denúncia no sentido jurídico. Ou seja, sem que o Ministério Público Federal tenha apresentado aquela peça inicial chamada denúncia, pedindo a condenação dela. Isso, segundo a matéria, isso ainda não aconteceu. Estou me baseando aqui nas matérias. Nesse caso aqui, na matéria da Gazeta do Povo. Vamos entrando, galera, duas mil pessoas aqui entrando na live agora. Vamos chegando. Eu sei que vocês estão saindo do 4x4. Eu sei... E o que a Débora fez? O que está provado que a Débora fez? E aparentemente ela não nega que foi ela. Ela teria sido a pessoa que pichou a estátua da deusa Temes de batom com a inscrição Perdeu Mané. Sabe essa estátua que tem ali na porta do STF? A Débora ela teria sido fotografada pichando com batom não foi com tinta foi com batom a estátua da justiça em frente ao STF. Ela é uma cabeleireira ela não foi vista dentro dos prédios ou seja ela não foi vista dentro do gabinete do Moraes ela não foi vista dentro do Congresso Nacional ela foi fotografada na estátua pichando de batom com a inscrição Perdeu Mané. É isso que a gente sabe que ela fez. É isso que a gente sabe que ela fez. Aliás segundo eu pesquisei aqui parece que essa inscrição Perdeu Mané ela foi removida com sabão neutro ela não precisou restauração precisou ir um cara lá do IFAM do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional restaurar a estátua não água e sabão neutro limparam a estátua essa foi a informação que eu tive lendo aí as matérias a respeito. Então ela está presa há mais de um ano e sem denúncia do Ministério Público e está sendo mantida lá praticamente um sequestro. e nós temos que agregar aqui com a juíza é que isso o Alexandre de Moraes ele tem feito nos últimos cinco anos ele não precisa de nenhuma denúncia ele faz a denúncia ele prende ele investiga ele faz o que ele quer ele é o Deus do Olimpo e essa menina pintou de batom limparam com sabão já foi limpo e por isso ela já está um ano e quatro meses presa por isso eu vi muitas pessoas fazendo muito pior que isso e não estão presas. Requestraram a moça e qual que seria o crime o crime da Débora crime que a gente sabe que ela cometeu o Pichar perdeu mané de batom na estátua da deusa Temes configura que crime? esse aqui o crime da lei ambiental crime de pichação para quem não sabe o crime de pichação está previsto na lei 9.605 que é a lei dos crimes ambientais então está lá no artigo 65 olha o que está escrito Pichar ou por outro meio conspurcar olha que nome bonito edificação ou monumento urbano ou seja zonear esculhambar monumento urbano edificação pena detenção de 3 meses a 1 ano só que olha lá o parágrafo primeiro se essa pichação for feita em monumento tombado em virtude do seu valor artístico arqueológico ou histórico a pena é de 6 meses a 1 ano então você vê que aumenta um pouquinho a pena se não for patrimônio tombado vai de 3 meses a 1 ano e se for patrimônio tombado é de 6 meses a 1 ano você vê que nos dois casos também prevê uma multa então é isso aumenta a pena mínima de 3 sobe para 6 tá então esse crime do artigo 65 da lei de crimes ambientais isso aí a gente sabe que ela cometeu e aparentemente ela não nega isso pelo menos eu não vi em nenhum lugar é o que a gente fala muitas vezes né pessoal existe o crime de vandalismo sim nós vimos todos nós assistimos a quebradeira do dia 8 e nós vimos várias pessoas que estavam muito frustradas pessoas que estavam muito estressadas elas jogaram estresse em cima de coisa e quebraram as coisas então essas pessoas deveriam ser punidas mas que tipo de punição ah pinta uma escola pinta uma igreja limpa a rua e pronto essas pessoas aprenderiam e já estaria tudo de bem é isso que deveria acontecer então e o resto que não destruiu nada não pintou nada essas pessoas deveriam estar soltas porque elas estavam ali e não participaram das coisas erradas né ó o pai dele essa semana acho que ontem ontem ou anteontem o pai dele foi né viralizou nas redes sociais dizendo que ele soube que o filho dele que foi preso há pouquíssimo tempo já vou falar nisso ele o filho dele é esse rapaz que tá aí de moletom moletom cinza o filho dele foi espancado juntamente com outras pessoas na papuda essa foi a denúncia feita pelo pai do Lucas brasileiro que era uma uma das pessoas que estava lá no 8 de janeiro então o Lucas ele estava em prisão domiciliar tá certo prisão domiciliar e essas essas imagens aqui elas viralizaram na semana passada vocês lembram a polícia federal foi lá buscar o Lucas em casa aí ele se despedindo da esposa dos familiares eu não lembro se o Lucas tinha filhos enfim eu acho que eu acho que ele tinha um filho né porque apareceu um vídeo uma foto dele com o bebê nas mãos vai no comentário diz pra mim se ele tinha filho eu não sei se era filho dele mas ele tava com o bebê na mão eu lembro disso e um amigo meu me disse uma coisa interessante né quando a polícia federal prendeu esse rapaz né a polícia federal diga-se de passagem pessoal tô assistindo um seriado sobre o Hitler né que é um seriado sobre aquele tribunal aquele tribunal aonde eles caçavam né estavam caçando as pessoas né caçaram aquelas pessoas que fizeram tantas coisas erradas né o tribunal de Nuremberg então o tribunal de Nuremberg você teve vários policiais soldados você teve várias pessoas que eles achavam que não ia acontecer nada com eles porque eles estavam simplesmente obedecendo ordens né e isso não foi desculpa não eles foram também se ferraram porque eles obedeceram ordens ordens ridículas né e no Brasil a gente vê a mesma coisa você viu o policial colocava o cara os fugitivos e aquela coisa nessa abuso de autoridade e tortura aqui do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes ele disse que prendeu essas pessoas porque eles poderiam fugir porque umas outras pessoas fugiram quer dizer não faz o menor sentido porque você não pode prender A porque José queria fugir então você prende José só porque o José fugiu não quer dizer que o A também iria fugir tanto é que ele estava em casa quando a polícia chegou não precisou de ojalgema nem nada porque não tem nenhuma periculosidade não é um cara bandido simplesmente botaram ele no carro e levaram uma coisa triste cara que Deus dê força a essa pessoa e ele se despedindo ali ele ali tentando ser uma fortaleza ali na frente dos familiares dizendo não fica calma vai ficar tudo bem não sei o que e se despedindo ali e a polícia federal o levou ali ele entrando no carro da polícia federal assim uma cena deprimente deprimente imagina você ser um desses policiais aí cara que vergonha que vergonha não eu não me imagino não não me imagino não porque se eu sou um desses policiais eu deixo de ser policial mas eu não faço isso eu perco meu emprego mas eu não faria isso eu não colocaria uma pessoa inocente ah Fábio é muito fácil falar não não é fácil não você pode dizer que é muito fácil falar mas eu digo pra você que é muito mais difícil fazer o que eles fizeram pegar uma pessoa que na consciência deles ele sabe que é inocente e você prendê-lo e lá na frente você vai pagar e se você não pagar lá na frente pior você vai pagar depois né porque certamente todos eles a gente está discutindo aqui se o Alexandre Moraes pode ou não ser preso se a justiça irá ou não ser feita uma coisa eu e você sabemos a justiça será feita ou ela será feita aqui ou ela será feita em outro lugar mas a justiça será feita e esse cabeça de ovo vai pagar por isso a justiça será feita isso aí é fato entendeu isso aí é fato quando isso vai acontecer não vai ser agora não vai ser da noite pro dia vai demorar mas ele será talvez a gente tenha que eleger um Senado mais forte para impeachment-lo talvez isso ele tem que ser impeachment-lo e aí uma vez destogado ele tem que ser processado e se condenado ir pra cadeia as pessoas que são vítimas terão de usar é entrar na justiça contra o Estado não somente as vítimas diretas mas as vítimas indiretas os familiares etc então acho que nós precisamos continuar na luta nós continuamos temos que continuar falar e mostrar e não fique com medo não fique com medo aprenda como falar não fica com medo aprenda como falar aprenda como mostrar as suas críticas e sua opinião para que não dê nenhuma porta para que possa usar isso contra você tá bom? então Deus abençoe todos vocês tenha um dia maravilhoso vejo vocês no nosso próximo vídeo agora às 13 horas é América em Foco tá? no América em Foco nós iremos falar sobre o presidente Donald Trump cara bem na frente do Biden mais pesquisas mostram que o Trump pode ganhar nessas eleições tá bom? então Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo às 13 horas ou no vídeo agora do outro canal abração tchau 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 tchau